Que pressa é essa, meu filho? Vou pro Esporte Clube Girasol. Mas durante a semana? É, mãe. O Girasol é pertinho, é logo ali. E tem tudo que a gente gosta. Ginásio coberto. Playground. Piscinas. Restaurante. Salão de jogos. Quadra poliesportiva iluminada. E sauna. O que que falta, gente, também? Esporte Clube Girasol. O seu clube de todos os dias. O que que falta, gente?